Olá pessoal, aqui é Renata Mantovani, psicóloga e orientadora profissional. Relacionamento. Precisa de investimento? O que vocês acham? O que tem a ver relacionamento com investimento? Quanto tempo geralmente, pra vocês que já são adultos ou jovens adultos, quanto tempo geralmente a gente estuda ao longo da nossa vida? Vamos supor ali que a gente começou desde a creche, desde o prézinho, né? Olha quantos anos, quanto investimento de tempo, de energia, de dinheiro em nossos estudos, né? É bastante, né? Imagino que pra cada um de nós é um tempo relativamente diferente, mas são muitos anos normalmente, né? Quanto tempo você geralmente gasta pra se formar na faculdade? Quanto de dinheiro você investe, independente de ser uma universidade pública ou privada? Você investe pra conseguir se formar bem? Quanto de dinheiro, quanto de tempo, quanto de energia você gasta pra fazer um curso, pra te preparar melhor pro mercado de trabalho ou pra aperfeiçoar os teus aprendizados, as suas técnicas, enquanto já trabalhador? Se a gente parar pra pensar, nós despendemos muitos anos da nossa vida, muita energia, muito dinheiro em cursos pro nosso intelecto e pro nosso profissional, pra nossa carreira, certo? Agora uma pergunta, por que que a gente gasta tanto tempo, tanto dinheiro, tanta energia com estudos e com carreira e a gente não investe tempo, energia e dinheiro pra aprender como nos relacionarmos melhor? Os problemas, geralmente os maiores problemas entre casais, por exemplo, são dificuldade de perdoar, comunicação, muitas vezes é uma comunicação que não é assertiva, que acaba trazendo muitos maus entendidos, dificuldades no sentido de divergências de pensamentos na educação dos filhos, a crença de que o outro que tem que me fazer feliz, entre vários outros problemas, né? Esses que eu citei são os mais corriqueiros aqui na clínica, por exemplo. Se a gente, de repente, dispendesse de estudo pra entender melhor a nós mesmos, nos conhecermos melhor, entender melhor como funciona o outro, pra compreendermos a dinâmica dessa relação, pra aprendermos a ter uma comunicação melhor, pra aprendermos como conseguir ou não, que momento que é de perdoar, que momento que é de perdoar, mas se afastar, se entendermos melhor sobre flexibilidade, sobre compaixão, entre várias outras coisas, né? Se nós estudarmos através de livros, de cursos, de, eventualmente, de atendimento psicológico, que também ajuda a gente a se entender, entender melhor o outro, e a melhorar e amenizar a questão do sofrimento, né? Se nós despendemos de tanto tempo e tanta energia e tanto dinheiro pra nossa carreira, pros nossos estudos, por que a gente não faz o mesmo com os nossos relacionamentos? Por que eles têm que ficar, esse estudo, esse investimento, tem que ficar em segundo plano, como se o outro tivesse a obrigação de nos entender, de nos aceitar exatamente como a gente é? Não que nós não devemos aceitar as pessoas como elas são, mas é óbvio que se nós tivermos um processo muito mais aprofundado de conhecimento sobre relação, sobre comunicação, sobre diversas coisas que envolvem os nossos relacionamentos afetivos, além de conhecimento, tivermos também autoconhecimento o suficiente, é óbvio que nós teremos, com muita probabilidade, um relacionamento muito mais saudável, né? Pensando também que a gente muitas vezes gasta com planos de saúde pro nosso corpo físico, a gente faz check-ups todo ano pra ver se o físico tá ok, se a gente sente uma dor um pouco grande, a gente já corre pro médico. Qual é a reflexão que eu quero deixar, pessoal? Pra ter relacionamentos saudáveis, a gente também precisa investir. Investir em nós mesmos, no sentido do nosso bem-estar emocional, investirmos em estudar sobre relacionamentos e praticar novas... Temos... praticar novas práticas é ótimo, né? E praticar novas técnicas de entendimento uns com os outros, tá? Eu quero deixar essa reflexão pra vocês. Quem sabe, né, ajude vocês a pensar um pouquinho que às vezes o teu, o meu, o nosso relacionamento só não tá melhor ainda porque a gente não tá dando o devido valor e atenção pra entender melhor isso, né? E se a gente, muitas vezes, quando a gente perde a pessoa que a gente mais ama e que a gente não valorizou ao longo de muitos anos, aí geralmente vem aquele arrependimento muito forte. Aí muitas pessoas entram em depressão e acabam precisando até se afastar do trabalho, muitas vezes. Então, vamos pensar, né? Não é pra deixar de investir no intelecto, no trabalho, mas é pra ver também que o teu relacionamento, aquela pessoa que tá do teu lado, todo dia, que dorme contigo, todo dia, que passa os finais de semana contigo, que aguenta o teu mau humor da manhã, por exemplo, será que essas pessoas que estão conosco não merecem o melhor de nós ao invés da gente descarregar o nosso estresse, o nosso pior? Nem sempre isso é fácil. É claro que a gente sente mais liberdade de descarregar em quem tá perto da gente, porque a gente já se contém o dia inteiro. Então, às vezes, a gente chega em casa e acaba descontando naquela pessoa que a gente mais ama, ou naquelas pessoinhas que a gente mais ama, o nosso estresse, né? Será que é justo? Quem sabe a gente comece a repensar e ver que investir em relacionamento, seja através de livros, de cursos, de psicoterapia, de o que for, vale a pena, porque daí a gente tem possibilidade de amadurecermos e vivemos de uma forma muito mais saudável, muito mais harmônica com as pessoas que nós temos dentro de casa, e com certeza com os filhos isso vai repercutir também numa estrutura psicológica e cognitiva muito melhor no futuro. Beijo a vocês, ótima semana!